Olá pessoal, vamos falar sobre quais são as cidades mais seguras do mundo, seja para você viajar, visitar, seja para você viver. Eu acho que mais importante ainda, se for para você viver, certo? Depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você tirar uma segunda nacionalidade, cidadania, você trocar a sua residência fiscal para outro país, tirar residências por domicílio, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investir em imóveis em outros países, investir no mercado financeiro em outros países e por aí vai. Bom, eu gostaria de nesse vídeo falar sobre cidades que você pode morar ou viajar que são mais seguras ou as mais violentas do mundo, tá? Por quê? Porque para mim isso é muito importante. Eu sei que para muitos brasileiros isso não faz diferença. Aí você vai me perguntar como assim não faz diferença. É verdade, não faz diferença, porque se você continua vivendo no Brasil, eu digo nas grandes capitais brasileiras, para você não faz diferença a segurança, tá? Você vive uma vida horrível, horrível. Você sai na rua e tem medo de sair da rua e você se acostumou com isso, tá? Você vive nas piores, se você botar aí 500 cidades, 300, 500 cidades no mundo, as principais cidades do mundo, você vai ver que o Brasil está entre as piores cidades, tá? Para se viver em termos de segurança. E para mim sim, isso é muito importante porque eu não consigo viver com medo de sair na rua. Eu gosto de, sei lá, usar um relógio bom, eu gosto de ter um celular bom, eu gosto de estar vestido até tênis. Pessoal, se você falar para um americano que você não pode usar um tênis, que você é assaltado no semáforo e levam você para um caixa eletrônico, eles vão achar isso um pouco estranho, até porque também, de certa forma, algumas cidades nos Estados Unidos estão bem violentas. Só que quando você pensa na análise que eles fazem sobre cidades, quais são violentas e quais não são, eles analisam de uma forma geral e fazem uma média, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter um bairro, numa cidade grande, violento, bem violento, e nos outros bairros é tranquilo. E aí você não vai ter aquela pessoa que sai daquele bairro violento e vai assaltar as pessoas nos bairros bons, isso não é comum, tá? E no Brasil não tem isso, pessoal. Tem as favelas, tá? Tem as favelas e, às vezes, a favela é mais... Se você vive na favela, você não vai ser assaltado. Você não vai ser assaltado na favela. Os bandidos, eles saem das favelas e vão assaltar nos bairros bons. Isso não acontece em muitas cidades do mundo. E o Brasil, sim, acontece. Porque os bandidos pensam, ó, eu vou assaltar a pessoa que tem dinheiro no bairro bom, certo? E nesses outros países a violência acontece nos bairros ruins e as mortes são por gangues, brigas de gangues, pela disputa de território, certo? Então eles não conseguem fazer essa distinção quando fazem esse levantamento. E eu vou apresentar aqui pra vocês alguns dados, principalmente do site Nambio, que é um site que eu gosto, que faz diversos levantamentos, mas tem essa falha na comparação, tá? Porque vai fazer uma comparação com algumas cidades e quando compara com o Brasil e com algumas cidades aí que tem certa criminalidade, você vai ter que fazer essa diferença. E eu vou fazer essa diferença pensando com a minha experiência. Daí eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se é isso mesmo ou não é. Aí vai muito de vocês, tá? Eu nasci em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre. Porto Alegre hoje é uma cidade bem perigosa, bem violenta. E aí eu posso dizer, eu saí, eu já morei, tá? Eu tenho experiência de 20 anos no exterior. Mas aí eu ia, voltava, ia e voltava. Então, vamos lá. Eu já morei em Los Angeles, já morei em Toronto, já fiquei muito tempo no Chile, várias vezes. Na Flórida, eu já fiquei em Sunny Isles, já morei em Sunny Isles, Orlando, Boca Raton, e aqui em Panamá City, tá? E já viajei em diversos lugares aí, tenho experiência, assim, de observação em diversos lugares. Quando a gente viaja, a gente não tem experiência de morar, de viver, de realmente acompanhar. Mas também tenho amigos, ou conhecidos, ou pessoas que trabalham comigo em diversas outras cidades. Então, eu posso dar a minha opinião. E eu vou dar uma opinião aqui, tá? Essa análise que eu vou fazer, tá? Mas antes, eu gostaria de falar pra vocês que, pra gente analisar o caso específico pra vocês, e realmente falar a minha opinião, diretamente no caso específico, a melhor forma é a nossa consulta, brasileirosemfronteiras.com.br, consulta que vocês podem agendar e falar comigo. Você não vai falar com outra pessoa, tá? Eu sou um dos únicos profissionais de internacionalização gabaritados que você vai poder marcar ou uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos e falar comigo, tá? Você paga o meu valor e fala comigo, certo? Pra residência, pra saber quanto custa uma empresa offshore, etc., você tem que vir falar comigo pra eu poder passar isso pra você, tá? A gente não passa por e-mail, a gente não passa esses valores. Você tem que vir falar comigo pra gente fazer isso, certo? Essas são as políticas da empresa. Espero que as pessoas respeitem, porque tem gente que é mal educado e que não respeitam, tá? As políticas da empresa. Isso daí é um absurdo, é falta de educação de certas pessoas, tá? Infelizmente, né? Tem pessoas que foram mal educadas, né? Pelos seus pais, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o nosso evento, São Paulo, tá? Dia 17 e 18 de junho. Todos os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vocês podem comprar os ingressos também diretamente aqui, tá? no link na descrição. Também nós vamos ter o evento em Porto Alegre. Nós ainda não decidimos se vai ser no dia 21 e 22. Eu acredito que vai ser no dia 25, por ali na outra semana de junho, que é mais tranquilo pra gente fazer lá em Porto Alegre. Certo? Nós temos o nosso e-book Teoria das Bandeiras, que é gratuito. Tá aqui embaixo. Se você quiser saber o que é a Teoria das Bandeiras, quer ler sobre a Teoria das Bandeiras, nós temos o domínio Teoria das Bandeiras. Nós trouxemos a Teoria das Bandeiras pro Brasil. Certo? Quem sabe mais sobre a Teoria das Bandeiras? Nós. Digite teoriadasbandeiras.com.br Baixe o nosso e-book gratuito Teoria das Bandeiras. Certo, pessoal? Bom, vamos lá. Ah, deixa eu falar sobre o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras. Nós estamos crescendo aí com um material legal ali também. E nós estamos crescendo aqui no YouTube. Por favor, pessoal, sigam a gente. Compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe os nossos vídeos, porque às vezes o YouTube não entrega os nossos vídeos, mesmo que você coloque no sininho. Então, coloque no sininho, curta e compartilhe com seus amigos. Certo? Vamos lá, então. Olha lá. O site Nambio, esse site é legal porque ele tem vários indexes, né? Eles têm os indexes aqui, qualidade de vida, custo de vida, healthcare, poluição, property prices, traffic. Tem vários indexes, é legal. Eu vou deixar o link aqui, tá? Para vocês darem uma olhada nesse index e do site inteiro, tá? Eles partem do princípio aqui que a nota mais alta é 100. 100 pontos é a nota mais alta. E aqui, esse index aqui é a cidade, é o index de Current Safety Index by City. Então, aqui, a cidade mais top de linha em safety, né? Que é a segurança, seria Abu Dhabi, pessoal. Abu Dhabi é a cidade mais segura do mundo para eles. Doha, no Qatar, é a segunda. Taipei, em Taiwan, é a terceira. Sharjah, eu não sei falar direito, Sharjah, deve ser no Emirados Árbitres, a quarta. Dubai, a quinta. Outra no Emirados Árbitres aqui, Haska, Hamah, também não sei falar direito. Arma, é a sétima. Mascat, que é em Oman, também é um país legal de se analisar, tá? É um país muito legal de se analisar, Oman. Aqui, a primeira na Europa, é a nona na Holanda. E Munique, na Alemanha, é a décima, tá? Noruega, décima primeira. E Suíça, por incrível que pareça, Bern, a capital, é a décima segunda, tá? Aqui vocês podem acompanhar tudo, mas aqui, o que eu quero dizer, tá, pessoal? Tem muita coisa que faz parte da cultura, tá? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que as primeiras, as mais seguras, são cidades muçulmanas que o pessoal desce o cacete aí na criminalidade, né? Então, se você roubar, te corta um membro, né? Então, Itaipei é uma cidade, realmente, que as pessoas respeitam, são pessoas bem educadas, etc. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, olha só, deixa eu colocar aqui no mapa. A gente tá falando de segurança, a gente tá falando de segurança, aqui. Olha onde é que estão. Doha, no Qatar, tá aqui. Dubai tá aqui, Abu Dhabi tá aqui. Olha a diferença que é, você, tu tá perto do Irã, tá? Tá perto do Irã. E Dubai já foi bombardeado pelo Iêmen. Pelo Iêmen. Tá? Isso muitos anos atrás, né? Muscat tá aqui também, o Oman. Então, são cidades que a gente pode dizer, tudo bem, é seguro, mas essa análise aqui não está levando em conta a guerra, tá? Por exemplo, Taipei. Taipei tá com risco altíssimo de guerra contra a China. Altíssimo. Então, a gente tá levando em consideração, tudo bem, uma segurança top de linha, mas daqui a pouco começa a explodir míssel na sua cabeça, tá? Tel Aviv. Israel. Várias cidades de Israel. Altíssima qualidade de vida. Altíssima segurança. E agora? Simplesmente entrou lá um monte de terroristas. E isso já acontecia. Daqui a pouco você tava lá como turista e explodiu um McDonald's. Entendeu? Então, eles não estão levando em consideração isso. Não conheço Israel. Meus pais já conhecem. O Rafael Escapela já conhece. E agora? Você quer ir pra Israel? Você quer morar em Israel? Acho que não, né? Dubai. Super legal. Qatar. Doha no Qatar legal. Abu Dhabi legal. E aí? São inimigos do Irã. Certo? Qatar ainda faz a mediação. Mas e aí? Será que você quer morar nessa região do mundo? Eu me recuso, tá? E outra. Você tem que levar em consideração várias outras coisas pra você morar aí. Eu não moro. Tá? Então, é claro que quando você vai escolher segurança, e pra mim é uma das principais bandeiras, porque a gente tem que levar em consideração que segurança é uma bandeira. da teoria das bandeiras. Segurança é uma das bandeiras. Se você diz assim, ó, vou eleger que segurança é uma das principais bandeiras para a minha família. Vou morar em Dubai porque é uma das principais bandeiras? Sim. Mas e as outras bandeiras? Você vai colocar os seus filhos para estudar em Dubai? E vai ter... Você vai colocar os seus filhos para ter aquela cultura islâmica? Né? Doha? Ou Taipei? Taiwan? Não, aí você vai direto aqui. Onde é que você vai pensar que você vai colocar a primeira cidade aqui? Você talvez coloque na Alemanha. E a cultura woke? Aí você vai ver essa... A bandeira de educação. Né? Então, você vai ter que aqui filtrar algumas cidades para ver o que é melhor para você viver. Uma coisa é você visitar. Né? Segurança. Eles falam muito aqui para as pessoas visitarem. Outra coisa é você viver. Certo? Então, você tem que primeiro cruzar aqui com risco de guerra. Que aqui não está colocando. E segundo, cruzar com outras bandeiras para você viver. Tá? Mas então, vamos falar sobre isso. Aqui são 300 cidades, tá? E vai de primeira mais segura até a última aqui, que são 346 cidades, que é nota 17, que é a mais violenta, tá? E aqui a gente tem o contrário, que é o Crime Indexed by City 2024. E a gente tem Caracas, na Venezuela, como a cidade mais perigosa nesse ranking. Com a nota 82. É o contrário, tá? E aqui do lado tem a Saved Indexed. Aí nós temos Pretória, na África do Sul. Durban, na África do Sul. Jonesboro, África do Sul, é um país sensacional. Fora que eles não gostam... Lá eles estão correndo atrás de branco, né? Para se vingar. Como se todos os brancos fossem culpados pela escravidão. Jonesboro, África do Sul, Papua Nova Guiné, Honduras. E olha só, nosso Rio de Janeiro em sétimo lugar. Com uma nota 77. Aí eu fico pensando, o brasileiro está acostumado com o que está acontecendo. Se você viaja para o Rio de Janeiro, que eu vejo fotos no Instagram o tempo todo. As pessoas no Rio de Janeiro, sorridentes. Se você pisa no Rio de Janeiro, você está acostumado com zona de guerra. É zona de guerra. É claro, pessoal, que daí eles pegam a cidade inteira e fazem uma média. Mas no Rio de Janeiro, pessoal, o pessoal, o criminoso, o PCC, o Comando Vermelho, ele atua na cidade inteira, em Copacabana, em qualquer lugar da cidade. Qualquer lugar do Rio de Janeiro é perigoso. Não tem lugar seguro no Rio de Janeiro. Você está correndo risco em qualquer lugar. Qualquer lugar. É claro que tem lugares mais perigosos. Mas você está correndo risco em qualquer lugar. Aí, mais cidades da África do Sul. Porto of Elizabeth. Aí já tem aqui, ó, nosso Brasil. Ó, pau a pau com a África do Sul. Fortaleza. Salvador. Aí nós temos cidades nos Estados Unidos mesmo. Memphis. Que aí... Aí a gente tem que pegar uma diferença, tá? Memphis. Eu conheço Memphis. Conheço Memphis. Não é todos os lugares que são. Você, se você ficar no bairro bom de Memphis, tá? Não vem o pessoal perigoso te assaltar no bairro bom. Aí que está a diferença. O bairro ruim vai ser ruim e lá vai estar o perigo. É diferente do Brasil. Coloque nos comentários se você concorda. Mas se você conhece. Você tem que conhecer. Eu conheço 22 estados nos Estados Unidos. Democratas e republicanos. Os democratas estão virando lixo. Não eram tão lixo, mas estão virando lixo. E os republicanos são completamente diferentes. Conservadores. Porto of Spain. Trinidade e Tobago. Recife. Lá vem outra brasileira. Baltimore. Ah, é Rosário na Argentina. É um horror. Rosário na Argentina é um horror. E lá é um horror em qualquer lugar. Aí os brasileiros agora... Ah, agora a Argentina vai virar o paraíso. E está todo mundo querendo ir para a Argentina. Todo mundo querendo ir para a Argentina. Tudo bem. Tem chance de conserto a Argentina. Tem realmente chance. Mas vai demorar, pessoal. O legal lá é agora investir, comprar coisa. Risco altíssimo de não dar certo. Mas vai lá. Compra terreno. Compra coisa. Está tudo embaixo agora. Mas dizer que agora é legal morar lá, pessoal, não é. A não ser lá para Patagônia. Buenos Aires é legal também. Mas nos bairros bons. Nos bairros bons. E você corre o risco, sim, de ser assaltado. Vamos lá. Baltimore. Baltimore é horroroso também. Baltimore é horroroso, mas é aquele negócio. Bairro bom de Baltimore. É a mesma coisa. Você não vai se assaltar no bairro bom. Não vai. Não conheço Baltimore, tá? Mas mesmo assim. Guayaquil. Bom, Equador, você sabe o que está acontecendo, né? É guerra. É zona de guerra civil. Detroit. Cape Town. Lá vem África do Sul de novo. Tijuana. Ó, vocês estão vendo que México é a primeira vez que aparece? E o pessoal vem no meu canal e diz, eu fiz uma pesquisa com relação ao México. Eu prefiro muito mais morar no México do que no Brasil. O México, eu acho que é um país que o pessoal não conhece, tá? O pessoal, vem muita coisa errada do México. É um marketing negativo que existe no México, tá? Porque o México tem muito lugar legal. Muito lugar legal que o pessoal não sabe, tá? A cidadania do México é legal. É possível conseguir a cidadania do México rapidamente. Então, uma segunda cidadania com passaporte pau a pau com o Brasil. É interessante, hein, pessoal? Eu acho que eu vou começar a explorar isso daí, o México. O México é um passaporte que é um a mais. Mas, quem sabe? O problema é que você tem que fazer a residência lá e morar lá, tá? Cali, na Colômbia. Primeiro da Colômbia, hein? O pessoal também fala bastante da Colômbia. Colômbia é perigoso. Olha quantos Brasil, quantos Brasis já apareceram. Primeiro a Colômbia. Peru, Lima. Olha lá, Porto Alegre já apareceu de novo. Damasco, Síria. Meu Deus, cara. Síria, velho. Síria. São Paulo. Lá vem São Paulo. Porto Alegre é mais perigoso que São Paulo, cara. Alex Spring, ó. Austrália. Acabou de aparecer. St. Louis, Estados Unidos. St. Louis também a gente conhece. A gente faz investimento lá. A gente vende casas para investidores que alugam para operários, tá? É uma cidade de operários que trabalham na Budweiser. Tem a primeira fábrica da Budweiser lá. E assim, eu conheço, tá? Eu sei. A cidade é legal, não é perigosa. O que é perigoso são os bairros ruins. Eu me senti mais seguro lá do que qualquer cidade do Brasil. E aí eles não conseguem analisar aqui. Eles analisam por números, né? Auckland, lá na Califórnia. São Juan, Porto Rico. Milwaukee. Lagos na Nigéria, cara. Vem um monte de cidades do Brasil antes de lagos. Ó, somente agora, cidade do México, velho. Somente agora, tá? São Domingo, New Orleans, Bogotá, é uma cidade meio perigosa. Chicago, Campinas no Brasil. Manila, Atlanta, Birham. Buenos Aires, só veio agora. Houston, Belo Horizonte, Quito. Santiago no Chile, só veio agora. Naples, Itália, né? Aqui tá em inglês, né? Naples. Guadalajara, Curitiba no Brasil. San Salvador, El Salvador, veio só agora. Tá? Não resolveram tanto. São Francisco. Córdoba. Vamos mais rápido aqui, pegar as principais. Brasília. Vamos mais rapidinho aqui. Vamos mais rapidinho aqui. Las Vegas. São José. Ó, Montevidéu aparece aqui. Em 82. São José na Costa Rica. Cancun. Vamos mais rápido aqui. Tentar ir um pouquinho mais rápido. Seara, nos Estados Unidos. Londres. Tusson. Wilson, Casablanca, Odessa, Ucrânia, ó, a Ucrânia tá em guerra, Grécia, Índia, Phoenix, Los Angeles, Los Angeles é muito mais perigoso, é, Jacarta, Miami, 108 aqui, vamos mais rapidinho aqui, Milão, Dallas, Cairo, Roma, Sacramento, Orlando, 130 Orlando, Bordeaux, Panamá, Panamá City, Panamá City, 137, o índice é de 48, Florianópolis vem logo depois, é bem parecido aqui pra vocês terem noção, 141. Então o que eu quero dizer, o pessoal acha que Panamá é uma cidade da América Latina igual as outras, prestem bem atenção no que eu vou dizer pra vocês. Vamos fazer uma comparação aqui, certas cidades, e aqui você pode clicar nas cidades e dar uma olhada, crime em São Paulo, nível de crime, né, e aí presta bem atenção que aquele negócio dos bairros, etc, isso daqui vocês tem que dar uma olhada, prestar, olhar com a experiência de vocês também, né, nível de crime, né, nível de crime, very high, increasing em 3 anos, isso daqui em quase todas as cidades tá aumentando, tá, worries, home broken, and things stolen, moderado, aí tem being mugged, tem car stolen, tem things from car stolen, worries, worries attacked, insulted, né, alguém te insultar na rua, worries of being subjected to a physical attack because your skin color, racismo, drogas, vandalismo, tem tudo aqui, né, aí tem bribery, né, a corrupção, e aqui tem safety walking alone during daylight, então, qual é a segurança de você andar na rua durante a luz do dia e durante a noite, então, São Paulo é moderado você andar durante o dia, e a gente sabe que não é tanto, né, porque vem aqueles dois manos numa moto e te assaltam, e tem durante a noite aqui, aqui, é, very low, né, que é bem perigoso, aí tem os contributors, 811, pesquisa e tal, é aquele negócio todo aqui, né, aí tem nearby cities e tal, não sei o que, aí a gente pode comparar com as outras aqui, se vocês querem eu deixo o link de todas, aqui, aí tem o link de todas, Rio de Janeiro, a gente vai ver aqui que é very high, crime, não sei o que, safety walking durante o dia, low, durante a noite, very low, tá, vamos direto nesses, tá, Porto Alegre, aí tem aqui também, durante o dia, moderate, very low durante a noite, a gente vai indo, né, Buenos Aires, Argentina, safety walking durante o dia, moderate, durante a noite, low, aqui tem tudo aí pra vocês darem uma olhada, tá, Santiago, também moderate, low, todos aqui, eu vou deixar tudo pra vocês olhar, porque senão o vídeo fica muito longo, um monte de vídeo, mas a gente, o que que eu quero? mostrar pra vocês, que vocês não precisam ir pro outro lado do mundo, pra morar numa cidade mais segura que no Brasil, porque mais seguro que no Brasil, é, vocês podem ir pra Montevidéu, vocês podem ir pra Santiago, pra até pra Buenos Aires, ou pra, bem mais seguro, aqui pro Panamá, por exemplo, Montevidéu, ó, vocês podem ver que é bem mais seguro, seguro, é, durante o dia, bem, é, seguro, você tem segurança, aqui, ó, é, Paraguai, Assunção, pessoal, Assunção, você pode ver que é tudo moderado, né, é, você não vai ser insultado na rua, né, você não vai ser atacado na rua, você tem segurança durante o dia e durante a noite, mais ou menos, tá, aí a gente tem aqui, eu botei Miami aqui pra vocês dar uma olhada, que é high, né, durante o dia, durante a noite é moderate, né, mas vocês vêem que aqui tem bastante moderate, aqui, vocês estão vendo que Orlando é high e high, vários moderate também, e aí a gente chega ao ponto aqui do Panamá, pra vocês terem uma noção, que é parecido, né, com várias cidades desenvolvidas, né, a gente tem só um problema aqui, que é mais, é, de aumento, né, do crime, mas aí aquilo que eu vou dizer pra vocês, no bairro ruim, não vem pra cá, é a mesma coisa dos Estados Unidos, o crime é aquele nos bairros ruins, briga entre eles lá e pronto, disputa de droga e tal, aqui, onde que eu tô, na Orla, pode sair de noite caminhando que você não vai ser, é, aqui ó, tá moderate, durante a noite você não tem problema nenhum e durante o dia menos, a segurança, ó, segurança durante o dia zero, tá, zero, você pode andar com seu relógio, com sua, com seu celular, as crianças vão sozinhas pra escola, tá, aí uma cidade que você pode comparar é Florianópolis, que é bem parecida, olha, só pra vocês olharem, ó, quando eu vou mudar, é praticamente igual, ó, então vocês comparem que Florianópolis e cidade do Panamá são muito parecidas em termos de segurança, aí você vai dizer, então vou morar em Florianópolis, mas pessoal, vai pensar no resto, vai pensar no resto, quem é o governo federal de Florianópolis? Governo federal de Florianópolis é o Lula, certo? Quem é que vai taxar vocês em Florianópolis? É o Lula, quem é o STF de Florianópolis? É o Xandão, né, e o resto vai, 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 e vocês já sabem isso, então, não é só segurança, vocês têm que pensar em tudo o resto, se vocês forem morar em Singapura, ou em Taipei, onde vai ter guerra, né, onde você vai estar no seu time zone, né, no seu horário, né, fuso horário, onde que vai ser, né, onde que você vai estipular sua holding patrimonial, onde que você, você pode colocar as coisas em vários países, é teoria das bandeiras, claro, mas onde você quer viver a sua vida, você tem que ter a segurança, mas você tem que ter as outras coisas também, por que que eu elegi o Panamá como minha base, tá, por quê? Primeiro, uma das primeiras coisas foi que eu tava na Flórida, né, e eu vim pra cá, ah, claro, por uma oportunidade de negócio, por tudo isso que eu faço pra ajudar os brasileiros, mas também pela situação fiscal, pela segurança, tão seguro quanto a Flórida, tão seguro quanto a Flórida, é, metade do caminho, mesmo horário da Flórida, mesmo horário da Flórida, metade do caminho entra a Flórida, Brasil, tem voo direto pra várias cidades dos Estados Unidos e do Canadá, tem voo direto pra, é, pra Europa, se você, se eu quiser ir pra, pra Ásia, é só pegar Los Angeles e Ásia, se eu quiser ir pra Europa, pra várias cidades da Europa também, tem Miami e várias cidades da Europa, tem Nova York direto, e tem quase todas as capitais do, da América do Sul, aqui no Caribe, da América Central, e tem Porto Alegre, tem Florianópolis, tem Brasília, tem Manaus, tem São Paulo, Rio de Janeiro e, tem mais uma, eu não sei, Belo Horizonte, eu acho, mas tem várias, tá, aqui é geograficamente estratégico, fora que é imposto territorial, que você ganha de fora, você não paga imposto, você pode fazer só holding aqui, então você pode fazer diversas estratégias com o Panamá, você pode ter a residência por domicílio aqui no Panamá, certo? E você pode ter no Uruguai também, você pode ter no Paraguai, você pode fazer as suas estratégias, mas o importante é você eleger o lugar que você vai ter a sua base, também aqui eu elegi porque aqui o custo de vida é baixo, é parecido com o Brasil, também, é, tem, não tem Banco Central, a moeda é dólar, livre fluxo de capitais, tem tudo isso que a gente vai colocando no papel, tem os seus defeitos? Óbvio, tem um vídeo que eu coloquei aqui no canal que eu falo dos defeitos do Panamá, na minha opinião, são quase dois anos já aqui e eu posso dizer quais são os defeitos, mas eu elegi aqui porque tem várias, é, tem várias vantagens também, tá? Mas a gente faz o Uruguai, eu te ajudo a ir para o Uruguai, eu te ajudo a ir para o Paraguai, eu te ajudo a vir para cá, Costa Rica, a gente está começando a fazer o Chile, Estados Unidos, e a gente faz a cidadania Portugal e Itália, certo? Agora, a gente faz tudo com advogados, não com despachantes, então quando você for conversar com alguém, tá, que passa o preço direto para você por WhatsApp ou por e-mail, e você recebeu um preço muito barato, cuidado, eu vou te sugerir uma coisa, pergunta se o processo é feito por advogados, tá? Porque se não for, e se acontecer alguma coisa com o processo, porque você está fazendo uma coisa muito, muito importante na sua vida, é um grande passo na sua vida, tá? Se o processo não for feito por advogados e acontecer algum problema, o despachante não vai conseguir resolver, o advogado consegue, o advogado tem contatos, o advogado pode processar, o advogado entra com processos judiciais, administrativos, ele resolve o que você precisar, o despachante vai ficar perdido, certo? É muito importante isso que eu estou falando para vocês, eu fiz todos os meus processos com advogados, e eu só trabalho com os melhores advogados, pergunta, e advogado não cobra barato, certo? Por isso que a gente trabalha só com advogados, certo? É importante isso, beleza? Bom, nossa consulta, brasileirosemfronteiras.com.br, venha conversar comigo, e eu vou te ajudar o seu caso específico, eu vou te sugerir para onde ir, a gente não trabalha só com um país, pessoal, que nem muitos youtubers aí, a gente trabalha com vários, a gente também não trabalha com 200, a gente trabalha com países focados para brasileiros, eu sei para onde que você quer ir, eu só não faço, a gente faz Portugal também, eu só não indico Portugal, porque eu acho que a Europa está em decadência, está em zona de, eu não gosto de mandar ninguém para a zona de guerra, Oriente Médio, Europa e Ásia, não gosto, então eu quero deixar você seguro na América Latina, que é a bola da vez, se você quiser ir para os Estados Unidos, também é legal, mas pouca gente consegue, se você quiser ir para os Estados Unidos, a gente também faz, beleza pessoal? Então beleza, evento em São Paulo, também link aqui, e esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, sigam o canal, dê um joinha, passem para os amigos de vocês, beleza? Um abraço a todos e até mais.